Quando em minha juventude vivendo a fantasia E a certeza nos meus olhos de que tudo já sabia No Aicua se mostrava a verdade que eu não via Quando na realidade a paixão me consumia Ilusões e aventuras de um amor que desejei Por beleza e formosura um dia me enfeitecei Desencontro e amargura foram tudo que encontrei Hoje volto e vou seguindo pela rua onde brinquei Meus irmãos me abraçaram Quando a porta se abriu E em festa eles foram Logo já chama meus pais Feito criança no colo Querendo fugir do frio Pousei no abraço dos velhos Que não esqueci jamais Outra vez no céu Outra vez no céu Tchau, tchau.